Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre pincem e inflamação. É que assim, eu tenho feito vários vídeos sobre isso porque eu tenho um pincem no umbigo e eu tinha por 5 anos eu tive o pincem, aí depois eu tirei o pincem e tentei colocar de novo. Aí o que aconteceu? Ele inflamou, deu uma inflamação bem feia e demorou muito pra... Aliás, tá demorando muito pra cicatrizar e não cicatrizou ainda. Então eu vou sempre procurando meios de ir tratando. E eu descobri... Não, não é que eu descobri, né? Existe, só que é muito pouco comentado. É sobre o tratamento de inflamações com água oxigenada. E o resultado tá sendo muito bom até o momento. Porque assim, há um mês atrás eu tava dormindo e tal, aí eu tava com pincem grande, aí o lençol ficou preso no pincem, aí na hora que eu fui virar, aí acabou ficando preso, aí doeu-me muito e eu tive que tirar o pincem, limpar, sangrou, aí eu tive que começar a fazer o tratamento de tudo de novo. Eu já tava quase cicatrizado. Aí eu tive que começar tudo de novo. Aí deu o queloide. Nessa parte aqui de cima, aqui do lado, tinha andado uma queloide. E queloide, gente, é muito difícil porque fica muito feio quando tem queloide. Às vezes você vai ficar sem camisa, as pessoas vêm e falam Ah, o que é isso? Coisa nojenta, tipo, mais ou menos assim. E eu fiquei muito preocupado por causa da queloide. Aí eu comecei a procurar na internet meios de tirar. Aí eu vi lá falando que nunca sai, só sai só com cirurgia. Eu fiquei com muito medo. Depois que eu comecei a usar água oxigenada com antisséptico, tipo a violeta genciana, o pince, a queloide começou a sumir. Tipo, ela começou a secando, ela começou a ir, ela começou a secando, ela começou a diminuir no tamanho. Eu achei aquilo bem estranho porque eu acho que ele não foi a queloide, queloide de verdade, tipo aquelas queloides que é de cicatrização. Eu acho que foi um inchaço que... Mas, gente, era um inchaço muito estranho. Não era um inchaço tipo, inchaço, era um inchaço tipo queloide mesmo. Aí eu passei água oxigenada todo dia, toda hora. E dentro de uns cinco dias, eu acho, já tava, sabe, já tava até uma casquinha. Porque foi, foi, como fala, ela foi secando a queloide, ela foi diminuindo o tamanho. E foi sumindo, eu não sei como isso aconteceu. Eu acho que, eu não sei se foi por causa da água oxigenada, ou se foi por causa da violeta genciana, ou se foi, sei lá, porque saiu mesmo. Não sei que tava doendo muito, e eu fui, comecei, só sei que tava doendo muito, tava, sabe, inchado, tava grande. E eu comecei a usar a água oxigenada, sumiu a queloide, que eu acho que é queloide. E também o meu pincel, ele já tá cicatrizando mais rápido. Eu não sou médico pra falar que que use em água oxigenada, porque vai curar, porque tem muita gente que fala que usou e não curou. Mas, custa nada tentar, né? Se você quiser tentar, se você quiser fazer, se você tem dúvidas, tipo, faz o teste. Tipo, se você melhora, você continua usando até você ver que curou. Eu usei a água oxigenada volume 40, e eu estou adorando, tá dando super certo comigo. Se você quiser tentar, pode tentar. Se você tem alguma dúvida ainda, coloca nos comentários. Se você também já usou e tem uma boa experiência, ou então não teve uma boa experiência, também coloca nos comentários, comentando se você quiser. E é isso, um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!